Música Salve galera, beleza aí, eu sou o Alex e eu estamos aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo Só que aí que tá, gente, hoje vocês perceberam que a gente tá um pouco menor do que o Minecraft normal Zex, você tá vendo que a gente começou voando? Aham, mas Alex, eu acho que eles não perceberam porque a gente não tá em nenhum bloco, meu Deus, cadê você Alex? Então aperta shift aí, Zex, desce aqui ó, é só você apertar shift e segurar o tipo de paraquedas Ativa, é boa, vamos descer aqui pra eu entender o que tá acontecendo Mano, que bizarro, eu só vi que a gente tá bem menor do que o normal Sim, ah, calma aí Tô descendo Vai, tô chegando também Ai, calma Pronto, cheguei Você chegou também? Eita, você tá um pouquinho pra cima, Zex Não, não, não Ah Tá, cheguei Caramba, realmente a gente tá muito pequeno, velho Tenho medo de altura, Alex, sim Olha, descendo Ó, outra coisa que eu percebi, Zex, é que a nossa dificuldade do Minecraft tá normal Normal? Aham, não tá no Pacífico, que começa sempre no jogo Ah, então Por quê? Eu não sei Ó, eu sou o seguinte, começou aqui com um mapinha e com uma bússola Nesse mapinha, tem um local marcado escrito caverna e outro local marcado com missões Locais marcados, meu Deus, eu sou menor que um bloco, Alex Cadê você? Aqui atrás de Z O pior que é verdade, a gente é menor que um bloco, Zex Ó, vamos ver como parece com a ovelha Bom, ou será que a gente vai ter que sobreviver aqui pequeno? Ah, eu não quero sobreviver pequeno, não Como que eu vou escalar as coisas? Mano, que da hora Mas é o seguinte, galera Se você já gostou da ideia desse vídeo Vamos todo mundo atirar no like como tá passando a animaçãozinha aí Porque assim eu vou entender que vocês estão gostando de vídeo assim, fechou? Não esquece também de comentar uma ideia bacana do próximo vídeo, não é mesmo, Zex? Uhum, porque aí a gente pode trazer mais conteúdo pra vocês Exatamente Vamos lá então Qual que você quer ir primeiro? Vamos seguir nessa caverna ou nessas missões? Eu tô interessado em saber o que que é Vamos nas missões primeiro Nas missões? Tá aqui Não, vamos na caverna Eu quero ver, tipo, a altura dela em comparação com a gente Imagina se foi uma ravina ou algo desse tipo Imagina, tipo assim, os minérios, será que como é que é? É Aqui, ó, a caverna tá aqui, ó Mano, Zex, olha isso aqui, velho Caramba Minúscula coisa Uh, a gente é muito minúsculo Será que é uma gravel que consegue sufocar a gente? Sufocar a gente, acho que sim, acho que sim, com certeza Sobeu pra cá Vamos lá nessas missões Eu quero muito ver o que que tem lá Cadê você? Cadê? Tô sumindo Fechou Vai vendo no seu mapa aí Aonde tá a marcação de missões Pra gente dar uma olhadinha no que que é, entendeu? Tá, tá Beleza Ó Tá na minha reta Vem cá, vamos lá Tô indo de uma vez pra gente vir Mano, o pior que é estranho A gente não começou com nenhum item de... Aqueles item que ajuda a gente Tipo, nenhuma picareta, machado É, machado Caramba, que bizarro Ah, aqui tem NPCs, olha aqui Três são agentes Parece que são agentes E um aqui é um cientista Oi São agentes importantes, Alex Faz uma voz bacana aí Ah, tipo assim Um ele passa a missão Ele quer conversar com a gente O outro ele tá perguntando Se a gente tá pronto pra missão Completar a missão E se a gente não tiver pronto, Alex A gente tá no Nico Tá, vamos ver aqui, ó Aqui tá falando Olá, senhores Eu vou falar olá pra ele Bom Vi que vocês ficaram menores Jura? Talvez não tenham notado Porém Para sobreviver Será mais difícil Aí eu vou perguntar Aonde quer chegar Um ponto Ele tem um ponto Assim tem algumas missões Para os dois completar Sei que será mais difícil Pelas condições que me apresentam Entenderei Se negarem, crianças Aí, Alex Aí Ele acha que a gente é criança Então, ó Se, ó A gente não é criança A gente só Só não tem tamanho Só não tem tamanho Não, Alex Pera Deixa eu conversar com ele Deixa eu conversar com ele Ó, quem é grande Vai ser, né, dois E eu sou pequeno Mas não sou metade É isso aí, tá vendo? Deixa eu ver O que ele vai falar pra gente, ó Ele falou o seguinte Uau Agora me impressionei Vocês têm coragem Ou devo dizer Coragenzinha Ah, lá zoa nosso tamanho É o que faltava Mas, então Dá um papo nele Precisarei que tragam uma lista de coisas 25 irons 25 carvões E também algumas maçãs Também Lembre-se Vocês não podem morrer Haha Boa sorte Hum Tá louco Então, pelo visto A gente vai ter Algumas missões E sem morrer Ele usou e pede uma lista de coisa Uma lista de compra Você viu que ele pediu maçã? Ele quer comida E quer coisa pra fazer armadura Certeza Então, esse daqui Vai ser pra gente completar Aqui, aceitou uma missão Você aceitou? Nossa, missão Nossa, o nome dessa missão é difícil Uh Vou Ah, então Exo, mira A gente vai ter que conseguir Sobreviver pequeno Conseguir 25 irons 25 carvões E 4 maçãs, na verdade Olha, que legal Quando eu clico no meu inventário Eu vou no livrinho E aperto na missão que tá lá Aparece O que eu preciso pegar, né Então, vai ser o seguinte Pra gente pegar e completar isso rápido, Zex Vamos começar no padrão Pegando madeira Que é o que a gente precisa Ah, então aquela caverna Que a gente achou Vai Ah, não Ah, é verdade A gente vai usar aquela caverna Pra Pra coisar Pra pegar os minérios Que eles pediram Aham Nossa Inteligente Uma coisa que eu tô estranhando Será que eles não decodificaram a missão? Porque o nome é muito difícil É estranho Na verdade É diferente, né É, vai ver Eles não decodificaram Tá É o código Então, seguinte, Zex Ó Uma coisa que a gente não Que eu acho que vai ser mais difícil Do que pegar os minérios Vai ser as maçãs Porque precisa da porcentagem, entendeu Mas eu acho que se a gente quebrar Todas as árvores É... As folhas ficam droppando Será? Então vamos construir um machado E quebrar a floresta Tá, você tá junto comigo aqui? Eu tô... Tô, tô, tô Vem comigo então Vamos ver o seguinte Achou ferro Achou ferro já Vamos pegar aqui então Pedra pra gente fazer Machado E algumas picaretas De pedra Sim, sim Tá, você já... Eu fiz a creche em tempo aqui Fechou, já coloca aí Porque aí a gente já pressa O negócio De começar a quebrar o... As árvores Entendeu? Tá, você consegue fazer uma picareta pra mim Pra você? Eu consigo fazer outros equipamentos Pega só minério quanto isso É que eu preciso da picareta Pra pegar o minério Aqui, ó Toma aqui, ó Pega aqui Aqui uma picareta E... Fica com essa aí por enquanto Eu vou fazer outra aqui Tá Agora eu vou fazer o machadinho pra gente Você tem bastante pedra? Dá pra fazer fornalha? Não, vamos ter... Você tem pedra aí? Ah, tenho quatro Tá Tô conseguindo mais Você quer ir conseguindo aí as coisas E eu vou quebrando pra conseguir a maçã? Que a gente separa a missão Ah, então pode ser, pode ser Você vai quebrando as árvores E eu vou... Fechou Você quer fazer o contrário? Não, pode ser isso mesmo Você vai me dando enquanto isso Tá Ahn... Eu acho que é melhor a gente ir pra outra caverna, Alexi Ah, pra caverna lá, né? É verdade Vamos lá Pega o livrinho aí Tá Tá nessa reta aqui, ó Vamos lá, segue aqui Sim, eu só vou quebrar os equipamentos que tá aqui Porque a gente não pode desperdiçar nada Tá, enquanto isso eu vou no mais rápido possível Porque eu acho que tem tempo, hein, Zex? Eu acho que é até anoitecer Então a gente vai ter que acelerar muito o passo Tá, Alexi Uma coisa que eu percebi Eu acho que a gente não é melhor que um bloco Eu acho que a gente é um pouquinho maior Porque a gente não consegue, tipo Passar em menos de um bloco Acho que nossa tessa bate lá Ó o meu coquinho aqui, ó Não, a gente é menor sim, Zex A gente é muito menor que um bloco Nem chegar perto A gente chegar no tamanho certo Mas tá, cadê você? Vem cá na caverna Eu tô do seu... Não, agora eu tô te vendo aqui embaixo Tá, tô aqui Faltam agora 24 irons Eu já consegui colocar um pra você na fornalha Então dá pra você me... Enquanto isso, eu vou quebrar as maçãs aqui de uma vez, tá? As árvores Tá Nossa, essa caverna é bem grande Seria bom ter tocha O bom é que a gente tem a vantagem Você não pensou A gente tem um tamanho menor Então dá pra passar debaixo das árvores Será? Eu não sei Pera que eu vou ter quebrar as árvores mais fácil Eu não sei Eu não sei se tem como passar por menos de um bloco Acho que tem sim Eu consegui Você conseguiu? Consegui Caramba, ó Seguinte Eu vou tentar aqui então Quebrar essas árvores que estão perto de mim E aí eu vou ver se vai dar Se não dá Se demorar mais Eu vou começar a quebrar as saplings As... As... Como é? Como é que chama? Ah, mas é fácil quebrar com tesoura A folha A folha, exatamente Pra ver se doura pra sapling Entendeu? Ah, entendi Ó Conseguiu achar aí minério Algum aero Alguma coisa assim? Consegui achar uns Eu tô com 15 carvão já Tá A contagem certa É 25, né? Aham 25 de cada Então já vai pegando aí Vai pegando Acelera Vamos o mais rápido possível Tá 6 aero e 15 carvão Consegui já Beleza Eu acho que eu tô com sorte Vai dropar alguma maçã daqui a pouco Não se é o certo Mas vamos tentar Mas não precisa só de uma, né? É 4 Ai meu Deus Tem uma dungeon aqui Eu preciso da sua ajuda Jackson, não morre Tô chegando Ai meu Deus Eu não sabia Tem uma dungeon aqui Você caiu aonde? Não, é pra lá É aqui pertinho Olha aí o zumbi vindo Eita Vamos construir espada Vamos construir espada Calma, você tem tocha Eu vou pegar um pouco Do carvão daqui O zumbi tem espada de iron Nossa Se matar ele A gente pega Calma Matei Ah, não dropou Ah Tá Eu vou fazer duas espadas aqui De pedra mesmo Fechou A dungeon que você viu Tinha algum baú? Tem, tem, tem Vamos lá Tá Você tem comida, Zex? Pão, carne, alguma coisa assim? Eu tenho dois pães Subi, subi, subi Cadê tu? Aqui, ó Tá, pega aquela espada Que eu dropei na frente do zumbi Fechou Você tem Me dá comida aqui Pelo amor de Deus Eu tô morrendo Pronto Chegou a fazer tocha? Cheguei, cheguei Eu só tenho oito Mas eu acho que serve Vai servir Vamos lá ver se essa dungeon Tem alguma Ali, mais carvão Aqui, ó Coloquei Boa, boa Deixa eu ver Aqui tem ouro Não vai ser muito Ouro? Mas já é bom Maçã também E aí? Boa Aqui Ah, eu não sei Iron Iron? Aham, iron e pão Boa Toma aqui Quantos você tem? Quantos de iron você tem aí? Eu tenho quatro E quantos tinha aqui? Então falta agora Vinte e oito Oito Faltam Faltam quantidade Vamos pegar aqui Esses carvões Coloca a tocha É por quê? É pra ter quanto? É vinte e cinco? É vinte e cinco A carvão já vai dar, Zex Olha aqui Tem muito por aqui Nossa, é verdade E tem mais no baú Na fornalha Só que me ajuda aqui Eu tô sem coisa Sem o quê? A tocha? Tá, é a minha última tocha Ó, carvão já que eu lembro Carvão já era Tem muito carvão aqui Não vai precisar de mais nada Sim, sim Tá, ó Eu vou procurar Porque tem um outro local Pra procurar Eu vou explorar aqui Peraí, quantos carvões Você tem aí? Ó, na fornalha Tinha quinze Mas deve ter gastado Alguns dois já Então carvão Não precisa despecegar mais não Porque eu já tô com quantos? Ó, tô com quatorze Carvão já era Esquece Tá, boa Vamos focar no iron E na maçã Que é o que falta agora Ah, não, Alex Você tinha mais quatro Iron assando Ah, então falta Quantos? Ó, tinha oito Ah, a gente tem doze agora Doze, então faltam Treze Treze? Uhum Nossa, a conta tá batendo Tudo certinho Porque eu só vi em quatro Em quatro É verdade Ó, tô com vinte e dois carvões Acho que vou pegar mais não Vamos focar no resto agora que falta É, tá Ah, agora iron Aqui tem greve Geralmente a gente tem greve Ou tem iron Sim, ó Eu vou fazer um baú aqui, Zex Pra gente guardar os índices Tudo certinho Pra gente já ter a base A gente precisa ou não De mais coisas, entendeu? Entendi Fiz aqui, ó Vou colocar aqui Aqui não tem iron não A gente vai ter que ir pra outra caverna Vamos pra outra então Ah Deixa eu ver Aqui, ó Colocar a quantidade certa Aqui, ó Pronto Vinte e cinco carvões Carvão já foi Agora falta Só o iron E as maçãs Nossa, treze irons É difícil E maçã é pior ainda Você não tá ligado Já consegui uma Ai, meu Deus Tá Ó, eu acho que eu vou procurar Outra caverna Você quer ficar encarregado Das maçãs mesmo? Eu vou ficar encarregado aqui, ó Opa, duas Boa Tá sendo bom por enquanto Tá tendo rápido Maçã é pior que é difícil De dropar É Tá Será que Perto da dungeon Não tinha mais nada? Dá uma olhadinha lá Vai que tem alguma O iron Eu acho que vai ser Bem mais fácil Porque tipo assim É só a gente encontrar A tampa de 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 outras cavernas O iniciozinho Sabe a entrada Ah, sei Normalmente sempre tem Se você olhar Ah Oh, pra mim falta Só dos maçãs Já? Aham Dropou duas Boa Eu acho que é só Quebrar aqui mais Algumas árvores Já vai fechar A gente vai atrás De outras coisas Que no caso É o iron que falta Nossa Calma aí Tá indo por enquanto Eu tô ouvindo Um barulho de zumbi Deve ter outra coisa Por aí Outra caverna Perto dessa Será? Aham Tenho certeza Só você dar uma olhadinha direito É que tipo Tô embaixo da dungeon Então Será que é isso mesmo? Pronto, consegui Fei quebrei aqui algumas árvores Agora é só esperar Pra ver se vai dropar Realmente as maçãs Eu espero que sim Zex, aqui em cima Tem uma caverna com lava no início Com lava? Aham Isso pode ser muito bom Alex, me salva Zex, não morre Não morre Se topa, se topa Tô chegando Calma Você tem comida? Pega a comida aí Eu tenho um pão Mano, ferrou Calma, ferrou Ferrou, ferrou Deixa eu pegar aqui as maçãs Que daí eu já desço pra ir Eu acho que se a gente morrer Vai dropar tudo que a gente conseguiu, hein Então é melhor a gente tentar Ficar vivo o máximo que der Deixa eu ver Um iron por aqui Eu tenho que encontrar iron Iron, iron, iron Só isso que eu preciso Sim Nada de iron Nada de iron Nenhuma caverna Por aí tem alguma coisa? Ah, acho que tem É uma ravina Ah, eu acho que na ravina Dá pra gente encontrar o resto do iron Sim Tá, então Eu vou entrar nessa aqui Calma aí, Zex Eu vou entrar nessa aqui Tá perto Enquanto vai fazendo O negócio aqui das maçãs Não sei se vai dar certo Deixa eu ver Entrei Tem uma lava aqui Deixa eu tirar ela Calma Nossa, tem que ter uma Que dá pra não morrer Tá, tirei a lava Vou entrar aqui nessa caverna, Zex Tá Ah Alex, eu acho que é uma dungeon mesmo Do que eu tô aqui Tenta ver por aí Você tem algo Tem, tem Nossa Essa ravina tem muito iron Eu acho que a gente consegue Hum, pior que eu tô num local Que tá muito escuro, velho Vou ter que sair daqui Aqui, ó Não, não é carvão Ué, não sei Nossa, que sorte A gente achou duas dungeons Duas dungeons Aham Nossa, Zex Eu acho que é o seguinte, ó Deixa eu ver 25 carvões Tá tudo aqui já Deixa eu ver Cadê os outros negócios Que eu tinha pego Acho que é mais carvão aqui Não tinha o que você pegou O que? Ah, os carvão Não, tá na fornalha Não tá? Deve tá Tá, é o seguinte Eu vou dar uma olhada Aqui, ó Mais uma maçã Falta só mais uma Ai, eu subi Caiu no buraquinho Que eu tava fazendo Pra pegar ferro Zex, consegui Maçãs completadas Eu acho que Eu acho que consegui Pegar todos os irons Conseguiu? Sobe então Tenta subir Eu vou pegar um a mais Tenta subir Tenta subir Vem cá Pra gente finalizar De uma vez o que falta Tá, beleza Tô subindo Até começar a maçã Aqui que eu tô com fome Sobe o mais rápido possível Você quer dar TP aqui? Pode ser Deixa eu dar TP aqui Pra gente ir mais rápido Porque querendo ou não Foi, foi, foi Tá aqui Coloca o zero aqui no baú Tá, tem No baú? Vou colocar na fornalha Na fornalha, fornalha Coloca isso Eu vou fazer outra fornalha aqui Pra você de uma vez Pra gente dar o mais rápido possível Meu Deus do céu Será que os agentes Desesperam muito? Será que era até o fim do dia? Não sei Porque tá acabando Tá acabando Isso é verdade Nossa, olha ali Onde tinha a Aeros X Perto da gente Ai, meu Deus, Alex Aí a gente bobeou Bobeou, mas já foi Pelo menos a gente conseguiu completar Eu acho, né? A gente não sabe ao certo É, só falta as maçãs, né? Não, as maçãs eu consegui já Eu só quebrei as As quatro? Aham Eu quebrei as árvores E dropou Boa, 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 boa Tá, então vamos lá Agora é só esperar isso aqui mesmo E esperar os árvores assar Peraí É Iron Wigot mesmo? É Eu acho que é É Iron Wigot Ufa Faz o seguinte, Zeck Você tem mais pedra? Tenho 58 Faz mais Duas fornadas Pra gente fazer isso O mais rápido possível Assar esses minérios Ah, falta 5 só Deixa eu ver aqui Coloca todos os árvores Que você tem aqui no baú 16 até agora 17, 18 20 É, falta 7 Acho que vai dar bastante mais Acho que vai dar um pouquinho a mais, né? Graças a Deus Eu acho que valeu, Zeck Porque tipo assim A gente se separou Então foi um pouquinho rápido Do que a gente pensava Não foi tão, tão demorado Porque normalmente demora muito Entendeu? Pra gente conseguir essas coisas aqui Maçã, minério Beleza Agora falta só mais um E aqui E Acho que foi Foi Completou tudo? Aham Tá Vamos ver quanto a gente tem a mais Acho que completou Zeck Ah, então é só a gente entregar? Vamos lá ver se vai dar certo? Vamos, vamos Mas é pra onde mesmo? Tá, é nessa reta aqui, ó Missões Vamos lá Tá Eu consegui Nossa, eu consegui Oito irons a mais Que o negócio Nossa, perfeito A gente conseguiu certinho E o que ajudou Foi ele dar a coordenada das cavernas Senão a gente demoraria muito tempo Vai, deixa eu ver agora Missões Entreguei Tinha uma dungeon na caverna Com outra dungeon embaixo Ai, meu Deus Tá Completei, Zeck Completou? Aham Ele pegou os itens, tudo Ah, então Então é isso Caramba, completamos Seguimos E você aqui, ó Que achou que a gente não ia completar Toma aí, ó Mais oito iron Toma aqui também, ó Carne Pra você ficar idiota Mas é o seguinte, galera Se vocês querem mais vídeos assim Não esquece agora de comentar ideias Do que eu posso fazer no próximo Sei lá A gente pode fazer missão de Craftar arco Craftar coisa Até uma infinidade de coisa pra fazer Só você comentar uma ideia aí Que no próximo episódio a gente traz Não esquece de atirar no like Como tá aparecendo a animaçãozinha Pra eu saber que você realmente gostou do vídeo E assim a gente vai continuar com essa série de vídeos diferentes Fechou? É o seguinte Eu sou o Anelso Tudo junto Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.